Olá a todos do canal Notícias de Fofocas, trago para vocês enquete atualizada da roça entre Érica, Thiago e Daiane e pergunto quem vocês querem que continue na fazenda mas antes de mais nada eu peço a vocês que se inscrevam no canal, deem um like no vídeo e ativem o sininho das notificações em terceiro lugar para ficar segundo a enquete está Daiane Melo com 31,04% em segundo lugar Érica Schneider com 33,7% e em primeiro lugar para ficar segundo essa enquete está Thiago com 35,89% houve uma reviravolta aqui porque Érica estava na frente e agora quem lidera a enquete é o Thiago lembrando que hoje será o resultado nós saberemos quem irá deixar a fazenda e eu pergunto a vocês para quem vai a torcida de vocês deixe nos comentários e aí e aí